Olá gente, estou vindo aqui com o pedido, já comentei até no outro vídeo que eu fiz, tá? É o pedido da dona Adelina Silva, ela pediu para fazer um sabão líquido, né? O sabão líquido eu acredito que seja um sabonete líquido, né? Mas eu vou fazer também o sabão líquido e um amaciante para o bisneto dela. Então, se for sabão para dar banho no bebê, eu vou estar fazendo aqui, tá? Eu comprei esse sabonete, já botei um litro de água para estar fervendo, E eu vou fazer um sabão líquido. E também vou fazer um sabonete líquido. E vou fazer também um sabão líquido para o bisneto dela e um amaciante, tá? Também tem pessoas que estão pedindo para eu fazer a receita do sabão de bicarbonato e de açúcar com sal em maior quantidade. Eu vou estar fazendo essa semana, quero avisar essas pessoas que me pediram, tá? Tem a dona Analdina Azevedo, pediu para eu mandar um alô para ela, ela mora em Salvador, Bahia, tá? Então, eu não vou mandar um alô, eu vou mandar uma paz do Senhor, vou mandar bênçãos para a senhora, tá bom? E também o Alex Antunes pediu para eu fazer um vídeo ensinando a lavar um camisão branco na mão, que ele gosta de ver mulheres pegando roupa na mão. A Amélia não existe mais não, mas eu vou ensinar, pode deixar, tá? Então, aqui, gente, eu já botei um litro de água, já está ali no fogo, fervendo, tá? E aqui está, olha, para vocês não pensarem, eu estou fazendo várias receitas ao mesmo tempo. Estou esperando a base ficar pronta, que eu fiz do amaciante, tá? Que a dona Adélia Silva pediu, e vou fazer ao mesmo tempo o sabão, tá? Só que aí o sabão, eu vou fazer com sabão de coco, porque fica delicado para roupa do bebê e não causa mal, tá bom? Agora, eu não vou fazer grande quantidade, dona Adélia. Eu vou fazer uma quantidade para a senhora poder aprender e daí a senhora poder multiplicar, tá certo? Vai ser uma coisa, assim, bem delicada, tá? Esse sabão aqui é bom porque ele derrete rápido, então eu vou colocar aqui um litro de água e aí daqui para frente a gente vai ver como é que vai ficar, tá certo? Nós vamos acrescentar outros engajientes. Então, já já eu volto, já eu vou derreter aqui dentro mesmo. Porque ele derrete muito rápido. Gente, a água já ferveu, ó. Um litro só. E eu vou deixar aqui dissolvendo. Como eu estou fazendo várias receitas ao mesmo tempo. Mas vocês vão ver que eu mexendo ele aqui, ele rapidamente dissolve. Porque eu boto a água bem fervendo mesmo, rapidinho. Eu batendo um papinho aqui com vocês, ele já vai dissolver, tá? Eu vou deixar aqui criar uma basezinha. Olha lá o que eu falei para vocês, olha como é que ele derrete rápido. Se eu achar necessário botar mais um litro, aí eu coloco. Mas pode deixar que eu vou gravar para vocês, tá? E agora eu já vou me preparando para poder fazer o sabão líquido de coco. Que é uma roupa delicada, né? Para o bisnefe dela. Só não vou fazer em grande quantidade, tá, dona Ana Ilza? Ou melhor, é a Adelina. Tem a Ana Ilza, tem a Nivalda, tem o Alex, tem a Naldina. O Igor, eu já atendi o pedido dele. Que ele pediu para fazer o sabão. Acima de 50 litros. Agora, Igor, você fica aguardando que vai vir um aí. Que eu estou formulando. E já me pediram. Me pediram para fazer 95 litros. Tá? Aí nós vamos fazer. Então, o meu canal agora está nessa fase. Estou atendendo pedidos, tá bom? E eu estou gravando as experiências. Porque se der errado, vocês vão ver. Se der certo, vocês também verão. Tá certo? Agora eu queria deixar aqui já de imediato. Ah, André, mas você não acabou nem o vídeo. É Salmo 133, verso 1. Olha o quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Tá, gente? União, união para a família. União entre os vizinhos. Eu sei que é muito difícil ser vizinho, que é carrancudo, né? Às vezes somos nós mesmos e nós não percebemos. Né? Vocês não sabem como é importante um cumprimento, uma saudação. De manhã cedo, você acordar e dar um bom dia. Você passar pela pessoa que você nem conhece. Tem pessoas, às vezes, que se assustam comigo. Que eu estou à noite andando na rua. Boa noite. Então, você pega a pessoa de surpresa. Tá? Enquanto eu estou dissolvendo aqui o sabão. Falei para vocês que dissolve rápido. Então, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando falamos irmãos, todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Tá? Então, vamos tratar um melhor ao outro, dentro de casa mesmo. Vamos perdoar. Tá certo assim? Não vamos guardar raiva, não vamos guardar mágoa. Isso vai fazer muito bem a gente mesmo. Tá? Porque eu sempre ouvi falar, desde pequena, que pessoa que guarda mágoa, pessoa que guarda rancor, costuma ter enfermidade. Bom, isso eu não sei se é lenda ou é verdadeiro. Eu já tive experiência com isso, tá gente? Eu tive um câncer. E eu posso dizer para vocês que era mágoa assim. Eu guardava e hoje eu perdoei e eu estou curada. Tá? A gente pensa que coisas simples, coisas básicas. Ai, você é bobeira. Não sabe o que fala. Não. Não é isso, não. E a gente está trabalhando aqui, tá gente? A gente está batendo papo. Mas eu estou aqui, ó, dissolvendo o sabão. Tá certo? Eu vou aproximar mais ainda para vocês verem. Ó, o nosso sabão já está dissolvido. Só vou deixar esfriar um pouquinho aqui. Ó, rapidinho ele dissolve esse sabonete. Uma delícia o cheiro dele. E eu preferi com óleo de amêndoas. Então, como eu estava falando com vocês, tá? Nós estamos aqui trabalhando. Então, faz um esforçozinho, perdoa. Eu sei que é difícil perdoar. A pessoa desfez uma coisa, um mal. Que Deus tenha coisa muito melhor para a gente. Eu mando um beijo para todos aqueles que têm esse problema. Que não conseguem se livrar. Eu não sei o nomezinho de vocês. Mas eu vou orar por vocês. Porque Deus conhece todos vocês, tá? Então, Dona Adélia, está quase prontinha aqui. Eu vou acrescentar mais coisinhas aqui, tá? Então, eu vou deixar esfriar. Conseguir dissolver, vocês vendo como eu faço. E esfriando, eu vou acrescentar mais, tá bom? Beijo. Olá, gente. Nosso sabonete líquido infantil, né? Eu deixei com um litro d'água. Estou descansando por quatro horas. Aqui, ó. Como ficou. Ficou assim. E eu agora aqui, antes mesmo de eu dissolver, eu já vou colocar duas colheres de glicerina. Tá? Minha glicerina vem assim. Engalão. Uma. Duas. E também eu vou colocar duas colheres. Ó. Estou abrindo agora, tá? Você pode colocar de amêndoa. Aqui manda aquecer antes. E eu não aqueci. Aqui. Se eu não conseguir com esse daqui, eu tenho um outro ali já derretido. Esse aqui agora, vamos ver se consigo. Não, não vou conseguir com esse aqui. Então vai com óleo de amêndoa mesmo. Serve, tá, gente? Vou colocar só uma colher. E vou jogar água fervendo. Tá? Eu tenho quatro litros aqui, mas não sei se vou usar os quatro litros. Tá? Na mesma panela que eu derreti o sabão. Eu vou jogando aqui agora pra gente ir fazendo. A gente tá fazendo de uma forma diferente. Geralmente a gente coloca água fria depois. A gente talvez tenha que dar uma bastidinha aqui com o mix ou com a batedeira. O cheiro está maravilhoso. Mas eu ainda tenho a pretensão. A pretensão. Eu coloquei quatro litros aqui na panela, tá, gente? Mas eu não... Ó, a panelinha aqui que vocês conhecem. Vou mostrar pra vocês. Mas eu não sei se vou usar isso tudo, não, tá? Vou pegar a batedeira aqui. Falei que poderia usar o mix ou a batedeira. Ó. Tanto espuma, gente. Vamos lá. Deixa eu ver como é que está. Parece que já se dissolveu tudo, né? Olha aí, ó. Sabonete líquido ótimo. Com óleo de ameno e com duas colheres de glicerina. Aí aqui a gente tem que ver... Enquanto a espuma a gente não precisa ficar preocupado, tá? Mas nós não podemos esquecer que isso aqui é para um bebê. Então não podemos incrementar muito, tá? Ele vai engrossar ainda um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui, ó. Mais meio litro. Aqui nós temos dois litros e meio. Vou continuar mexendo com a batedeira, tá? Aqui nós temos dois litros e meio litro. E aí Vamos lá. Então aqui, vovó Adélia, ó, olha como é que tá o sabão líquido pro seu netinho. Eu não quero colocar ele aguado, também não quero colocar ele tão forte, porém, nós sabemos que ele pode engrossar. Aí, a senhora tem a opção de colocar até 5 litros d'água. Mas como é um sabão líquido pra beber, ele vai engrossar ainda, tá? Ó, aqui, ó, nós deixamos ele descansar, tá? A base descansou. Nós fizemos aqui o sabonete líquido, ó. Aqui tem 2 litros e meio. Mas eu sei que se quisermos, nós podemos fazer 5, 6, 10. Mas aí nós teríamos que acrescentar bicarbonato, nós teríamos que acrescentar vinagre, outras coisas mais, pra poder tá álcool, entendeu? Mas como é pra beber, eu acho que só o óleo de amêndoa, porque a gente passa até hipoglose, né? Aquela pomada com óleo de amêndoa. Então ficou um sabonete líquido, ó. Não tá aguado. E se ele engrossar um pouquinho mais, só colocar água morna e mexer e deixar no seu ponto. Então aqui nós fizemos 2 litros e meio, tá bom? Olha quanta espuma, ó. Pra senhora poder dar banho no seu bisneto. Nós usamos o pompom. Ó, ele já tinha óleo de amêndoa e eu ainda coloquei. Então nós não podemos colocar muito também, porque ele também só tem 80 gramas. Tá? Mas a senhora pode colocar até 4, 5 litros, se a senhora quiser. Mas eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. Coloquei 2 colheres de glicerina. Tá bom? Tá um cheiro maravilhoso. Eu queria botar aqui, ó. A camomila nem vou colocar. Tá aqui. Tá, ó. Enquanto a espuma não tem nem o questionamento. Tá? Eu vou botar numa garrafinha. Aqui deu 2 litros e meio. E se engrossar a água, vó, é só colocar um pouquinho mais de água quente. Colocar no seu ponto. Ah, André, engrossou. Bote água quente. Vai colocando de 200 em 200. Até chegar ao ponto que a senhora quer. Tá, vó? Tá aqui o sabonete líquido. Pro netinho que a vovó pedir. Tá bom assim? Então, ó. Nós vamos pegar aqui mais uma vez. Porque tá com bastante espuma que a gente bateu agora. Ó. E ele vai engrossar. Tá? Não vou colocar mais água. Se a senhora quiser. E vir que vai engrossar. Porque quando ele esfriar, ele pode engrossar. A senhora pode colocar. Tá bom? Mas não esqueça de colocar água quente. De 200 em 200. Até ficar ao ponto. Tá bom? Espero que a senhora tenha gostado. Eu gostei. Tá bom? Então, é a vovó Adélia Silva. E ainda falta o amaciante, né? Eu fiz o sabonete líquido. E ela também pediu o sabão líquido. Então, eu vou fazer o sabão líquido também. Mas não sei se eu vou fazer com o pompom, não. Talvez eu faça com o dovo. Ou com algum outro sabão. Eu tenho um sabão com hidratante aí. Pra ver, pra melhorar a roupinha do bebê. Suavizar mais a roupa. Ou quem sabe até de coco. Né? Então, ó. Como é que tá a espuma aqui, ó. Bem. Tá bem. Tá bem. Aqui tá bem mesmo pra beber. Tá? Pra não ficar aquela coisa. Babento em cima dele. E nem uma coisa endurecida. Pra poder botar a pele dele áspera. Aqui vai jogar nele. Vai fazer, ó. A espuma. Pode colocar na água. Bagunçar lá pra ele. E fazer um banho de espuma pra ele. Lá na banheira. Tá bom? Espero que tenha gostado. Um beijão. Bom, vó. Aqui tá o resultado, ó. Como eu disse, a gente pode fazer até... A gente não, né? Só ela pode fazer até um... Um banhozinho de espuma pro bebê, ó. Porque olha quanta espuma ele fez. Tá? E aqui tá o resultado. Aqui nessa garrafa cabem 3 litros. Ó. Então, por aqui dá pra se ver como é que... A espuma dele tá boa, ó. Fazendo assim, a gente veio, ó. Tá? Ficou excelente. Deus abençoe, seu netinho. Abençoe a senhora. Tá? Espero que tenha gostado. Ó. Tirar uma foto bem bonita. E eu gostei. Quando eu tiver meu netinho, eu vou fazer. Beijo pra senhora. Tchau. Tchau. Tchau.